É que eu sou malandro, patuqueiro Cria lá do morro, do salgueiro Se não acredita, vem pro meu céu vai pra ver O morro vai correr É que eu sou malandro, patuqueiro Cria lá do morro, do salgueiro Se não acredita, vem pro meu céu vai pra ver O morro vai correr É que eu sou malandro, patuqueiro Cria lá do morro, do salgueiro Se não acredita, vem pro meu céu vai pra ver O morro vai correr Salve o povo de terra, me dê licença Eu vou pra rua que a lua me chamou Refletida em meu chateu, o rei na noite eu sou É que eu sou malandro, patuqueiro Cria lá do morro, do salgueiro Se não acredita, vem pro meu céu vai pra ver O morro vai correr É que eu sou malandro, patuqueiro Cria lá do morro, do salgueiro Cria lá do morro, do salgueiro Se não acredita, vem pro meu céu vai pra ver O morro vai correr Alô, malandrade do morro, do salgueiro Salve os velhos malandros da academia Essa é a nossa mensagem de pai Axé! Cria lá do morro, do salgueiro 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 Cria lá do morro, do salgueiro